o Jurandir, que são os organizadores, aproveitar para mandar um alô para todos e para todo o pessoal da Turma do Bem. Cidadãos macajubenses que moram em São Paulo, mas que estão sempre atentos e observando todos os nossos trabalhos aqui nesta casa. Senhora Presidente e todos que aqui me ouvem, eu quero, nesta sessão, tratar apenas de dois assuntos. Temos aqui vários temas. Quero pedir desculpas às pessoas que me mandam informações, que me pedem para falar de outras situações e outras queixas que se fazem, mas, devido ao tempo, eu não tenho como dar conta de tanta demanda, de tanta crítica e insatisfação. Por isso, eu irei direto ao tema. Primeiro, pedir que a gestão pública olhe com carinho para o Poço Artesiano do Navegantes, o qual está quebrado há três meses. Foi matéria hoje à noite aí no blog DCM. E aquela população necessita e merece, carece desse poço funcionando para que eles não passem dificuldades com a questão de água, até porque as chuvas estão, chuvas finas, chuvas de inverno, não está dando para fazer água nos tanques de quintal. Quero aqui também dizer ao povo que nos ouve que, para bom entendedor, minha palavra basta. E na fala do vereador Célio, ele se ausentou por uma questão pessoal, mas eu não posso deixar de rebater aqui, dizer o seguinte, o golpe está aí, cai quem quer. Eu, dizendo isso, digo tudo, para bom entendedor, minha palavra basta. Esse discurso aqui de creche, o colega Netinho foi muito feliz, porque ele esclareceu e já foi assunto esclarecido. E como diz o próprio vereador que se ausentou, colega Célio, herança maldita dele mesmo, da equipe dele mesmo, porque o gestor atual herdou o posto de saúde que ele foi incompetente quando era secretário, agora ele está correndo atrás para corrigir. A creche também foi algo, uma herança maldita da gestão da equipe dele mesmo, do grupo dele mesmo. Aí fica agora querendo ludibriar a inteligência das pessoas. Outra coisa que eu quero aqui tratar, que é muito importante e aproveitar o tempo, é falar sobre essa questão do que se falou semana passada aqui. Primeiro eu quero dizer aos colegas que aqui falaram semana passada, principalmente alguns de situação, querendo colocar na nossa conta, na conta da oposição, essa questão do transporte escolar em relação à carona. Primeiro eu quero desafiar qualquer vereador de situação que aqui usou a tribuna para querer jogar essa conta nas nossas costas, que prove que foi oposição. Primeiro não foi. Segundo, na fala da presidente na semana passada, ela foi bem clara, onde ela, em sua explanação, ela deixou claro que a prefeitura recebeu uma recomendação para proibir carona. Recomendação não é imposição do Ministério Público. Então, se hoje a gestão atual está proibindo carona, dizendo que foi culpa da oposição, está mentindo, está usando de má fé, está jogando baixo para com o nosso grupo político, até porque não temos interesse nenhum de que as pessoas da zona rural, principalmente e dos povoados, sejam prejudicadas com carona. Além do que, ninguém é doido não, todo mundo está aí, quatro anos de gestão aí já vai se completar, e o blog DCM, duas, três matérias por semana com relação ao transporte escolar, e vídeos que cidadãos, pais de famílias, moradores, fazem com relação ao transporte escolar. Então, sem sombra de dúvida, não precisou nem de denúncia, porque as denúncias já foram feitas através das redes sociais e através dos pais de alunos, que, com certeza, o MP tomou conhecimento. Eu quero aqui deixar claro que é preciso fazer política com coerência e com verdade, e parar de usar de má fé, porque aqui ninguém é tapado. Vamos trabalhar com a verdade, porque se tem uma coisa que é ridículo, é trabalhar, fazer política com mentira. Mas tem gente que prefere uma mentira do que um não verdadeiro, uma mentira que não vai acontecer do que um não verdadeiro, paciência. E com relação, colega Dendor, à sua informação, eu quero aqui perguntar ao povo de Macajuba, dizer a vocês o seguinte, o gestor atual já recebeu, durante esses três anos e meio, olha, observe bem, 93 milhões de recursos próprios. O que é que ele está fazendo? Buscando emenda, verba com deputados, com governador para fazer essas obras, e dando um jeitinho brasileiro, que só ele sabe e a equipe dele, com recurso próprio. Então, pergunte ao prefeito, o que é que ele fez, durante esses três anos e meio, com 93 milhões de recursos próprios. E isso eu estou trazendo aqui, baseado no que eu pesquisei, do que já entrou em conta da prefeitura. Então, abra o olho, povo, acordem, porque depois não venham chorar o leite derramado. O tempo é curto, eu quero aqui agradecer a todos, e desejar uma boa noite a todos. Boa noite e muito obrigado.